SABOR INTENSO Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer mousse de chocolate preto, sem adição de açúcar. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 200 gramas de chocolate preto para culinária, em tablete partido em pedaços. 1 colher de sopa bem cheia de óleo de coco. 6 ovos. Em banho-maria, leve ao lume o óleo de coco e o chocolate partido em pedaços. Deixe derreter em lume brando. Depois do chocolate totalmente derretido, mexa e retire do lume. 1 colher de coco. Parta os ovos e separe as gemas das claras. Bata as claras em castelo bem firmes. Bata as gemas até que fiquem fofas. Na velocidade mínima e enquanto bate, junte o chocolate. Bata as claras. Logo que o chocolate comece a engrossar, pare de bater e misture 1 quarto das claras. Mexa até que tudo fique homogéneo. Depois, adicione as restantes claras e envolva cuidadosamente para que a mousse fique cremosa. Divida por 7 ou 8 tacinhas e guarde no frigorífico até que fique fresca. Se quiserem, podem acompanhar esta mousse com morangos. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e partilhar com os amigos. Bom tite! Música 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 Legenda Adriana Zanotto